O que é que se passa com a amizade? Se os amigos são tão importantes na nossa vida, como é que temos tão pouca vida para os amigos? Tudo serve de desculpa. O trabalho, a família, o sono, o sofá... Habituámos-nos a adiar encontros cada vez com menos caracteres. Conversamos com ecrãs, rimos com as teclas e fazemos likes para enganar a saudade. Mas entre um não posso e outro, os grandes amigos vão se tornando estranhos. O que é estranho? As grandes amizades não pedem muito, mas pedem manutenção, pedem olhares, silêncios, sintonia, piadas que mais ninguém percebe. Pedem tempo, mesmo que pareça pouco, vai sempre parecer. Não precisamos de mil amigos, precisamos de bons amigos, muito mais do que imaginamos. Vá lá, liga-lhes e fure-lhes a agenda. Arranca-os da rotina, das desculpas, seja a que horas for. Se estiveres de pijama, veste umas calças por cima, marquem encontro no sítio do costume e façam o que sempre fizeram. Nada. Tenham conversas que não levam a lado nenhum. Contem as mesmas histórias de sempre, mas estejam juntos. Está na altura de posarmos o telefone e levantarmos o copo. Se não puderes hoje, vai amanhã. Mas vai mesmo. Se a vida conspira contra a amizade, conspiremos juntos para a defender. Superboc. Leva a amizade a sério. Até à próxima. Tchau. Tchau, tchau.